Boa noite, Chico, tudo bem? Quem fala é o Victor Talevi, falando diretamente de Curitiba. Fazem 19 graus Celsius, sol nublado com pancadas de chuva localizadas, 22 horas, 49 minutos, horário de Brasília. Chico, primeiramente, dois apontamentos que eu gostaria de fazer. O primeiro é a minha solidarização com o pessoal do Rio Grande do Sul, que o pessoal possa estar sendo confortado, eu já doei uma quantia que eu pude para aquela campanha SOSRS, e uma solidarização a nossos irmãos brasileiros que estão sofrendo tanto com as chuvas no sul do país. E segundo, eu venho aqui da maneira mais cavalearesca possível que eu possa achar, de me retratar em relação ao meu inglês do meu último áudio. Eu vi que muitas pessoas falaram da minha pronúncia. Não se importe com isso. Também era do meu speech, né? Eu nunca tive acesso a cursinho, meu pai foi agora para os Estados Unidos, eu sou autodidata, vim aí de escola pública, então estou finalizando a faculdade também como bolsista, então ainda tenho muito tempo para treinar, muita coisa para aprender, então peço desculpa se ele incomodou alguém aí pela pronúncia errada de alguns termos. Victor, eu posso lhe dizer que você pode mandá-los todos para o inferno. Quem não gostou, eu digo aqui para você tranquilamente. Eu, como host desta live, do pior canal do YouTube, e sem medo nenhum de ser feliz e de mandar todos os meus inscritos que criticaram você para o inferno, eu digo para você, cague para estas pessoas que criticaram a sua pronúncia, porque você não deve nada para estas pessoas. E você, sim, pronunciou de forma que eu entendi tudo. E eu agradeço sempre pelas suas colocações, você é um rapaz que eu sei que é estudioso, é inteligente, sempre traz pautas aqui riquíssimas, e quem não gostar, que vá para o quinto dos infernos, enfie o dedo no nariz e rode, e ninguém paga as suas contas. Então continue trazendo termos de japonês, coreano, do jeito que você quiser falar. Pode ser russo, francês, inglês, fale do jeito que você achar que deve ser dito. Se a gente não entender, a gente vai dizer, não entendi, mas está tudo certo. Não se preocupe com gentinha, como diz o Kiko, a mãe do Kiko, não se preocupe com gentalha. Mas enfim, tio Chico, gostaria de estar trazendo um tema hoje aqui, que o senhor também, como da área de marketing, vai saber falar muito bem. Que é o que acontece, a cada dia mais, com as motocicletas estando mais tecnológicas, ou seja, nós estamos abandonando 100% da analogicidade, ou seja, das motos analógicas, só mecânica, estamos integrando mais tecnologias, a ponto de nós termos motos 100% elétricas já hoje. Como que as montadoras e como a sociedade vai lidar com um tema que é a obsolescência programada? Já existe hoje nas motos? A gente nunca fala muito desse tema para veículos, porque a gente entende que eles são de longa duração. Mas como é que a gente vai tratar aí da obsolescência programada nas motos? E daqui 20 anos, esses modelos, será que ainda com essas atualizações de firmware, hardware, ainda serão úteis? Ainda poderão ligar? E aí, tio Chico, qual a sua visão? Um abraço e obrigado. Boa noite ao senhor e boa noite a todos. Você entende? Você entende que esse menino é maravilhoso aqui? Ele traz um monte de questionamentos e pautas interessantes para a gente poder debater aqui. Victor, um beijo grande para você. Eu sou grato, tá? Sempre você trazer pautas legais. Recentemente, eu assisto alguns canais gringos, né? Eu tenho assistido muito canal gringo falando sobre temas internos norte-americanos. Para poder entender muito o mercado norte-americano, porque me preocupa muito a questão da taxa de juros. Então, taxa de juros norte-americana e a economia norte-americana, visto que esse é um ano eleitoral lá nos Estados Unidos. Então, muitas tensões e toda a economia norte-americana afeta a nossa economia. E eu me preocupo com isso porque eu tenho investimento, eu tenho aplicações e eu trabalho em dólar. Então, eu fico muito preocupado com algumas coisas. E eu tenho visto muito comentários sobre carros elétricos. E eu tenho acompanhado norte-americanos, canais norte-americanos sobre carros elétricos, falando para norte-americanos e não para o público global. E o que eu assisti no canal de um cara, na realidade, ele não era norte-americano. Ele não é norte-americano. Ele é inglês. Esse inglês, e depois eu posso até olhar aqui e mandar para você assistir, Victor. Esse inglês, ele diz no vídeo, não cometa, assista esse vídeo antes de comprar um carro elétrico e não cometa o mesmo erro que eu cometi. E ele tem um Porsche. Se não me engano, é um Porsche. É isso. Ele tem um Porsche elétrico. E ele mostra, explicando lá o motivo que ele comprou o Porsche e tal. E o cara está lá no carro, ele cita tudo. Todos os motivos e as vantagens e tal. Ele não está fazendo review de carro, ele não é patrocinado pela Porsche, nem nada do tipo. É um cliente que está dando o review dele e a compra. Ele pagou, se não me engano, 120 mil libras. Se não me engano, 120 mil libras pelo carro, 150 mil libras. Não me recordo agora o valor exato. É muito dinheiro, tá? Para vocês entenderem, foi um Porsche 100% elétrico. Muito dinheiro. E ele diz, qual foi o erro que eu cometi? Para resumir, e ele mostra alguns pontos que ele se ferra lá na Inglaterra. Que é, na recarga, ele estava lá num período que não era inverno, mas ele estava morrendo de frio. E ele não tem como carregar em casa. Porque lá na Inglaterra, para quem não sabe, são aquelas casinhas pequenas. Ele tem carregador wall box. Mas ele, naquele momento, minto, ele carrega em casa, mas no momento ele precisou recarregar na rua. E ele viu que alguns carregadores não funcionavam. Então ele tentava colocar o troço lá para funcionar, não funcionava. E ele lá congelando lá de fora, o carro sem o aquecedor funcionando, porque já estava numa bateria fraca. E ele lá tremendo, ele dizendo, e ele falando, vai zorra, funciona, 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 o troço não funcionava. Diferente daqui do Brasil, para a maioria do Brasil, a maior parte do Brasil, a gente não passa frio extremo. Lá não, lá é frio mesmo. Então os caras, eles usam o aquecedor no carro. E ele lá tremendo de frio, o carro não estava com o aquecedor funcionando e ele mostrando os problemas. Mas o principal é a obsolescência programada. Esse é o ponto crucial. Ele disse que ele pagou 120, 150 mil libras, eu não lembro. E que ele conversando com... E o Porsche dele, o carro elétrico dele é um Porsche de última linha. Já deve ter dois ou três anos com ele. E ele disse que conversando com uma pessoa da concessionária, lá da cidade dele, ele preferiu não falar o nome da pessoa para não prejudicá-la. Ele disse que vai vir um carro Porsche, do mesmo modelo dele, atualizado. Só que com mais autonomia. Aí ele para e faz o ponto crucial da questão hoje de você ter um veículo elétrico. O meu carro é igual um celular. Quando você passa cinco anos com o celular, não existe como você atualizar o celular. Você simplesmente descarta. E carros elétricos, eles também são celulares, só que com quatro rodas. Eles têm muita tecnologia. Obviamente que eu estou sendo muito raso simplificando um carro como um celular. Por favor, pessoas, tenham a noção de que eu estou exagerando e que tem uma proporcionalidade em relação a isso. Carros elétricos, eles têm uma obsolescência programada, mas são muitos anos. Até que você veja que o carro não vai mais, que ele está muito obsoleto. Beleza? Mas ele já vai, com dois, três anos de uso, já tem um carro que vai ter quase o dobro de autonomia. Então ele pensa assim, putz, gastei uma baita grana e o meu carro não vai valer nada. Por quê? Na revenda, é o mesmo problema de celular. Na revenda, o carro dele vai cair muito o preço. E as pessoas vão preferir pagar um carro novo, que vai ter mais autonomia, o dobro do carro dele. Então ele pensa assim, perdi dinheiro, porque se eu quiser trocar meu carro com dois anos para pegar um carro mais atualizado, as pessoas vão preferir pagar, sei lá, 10 mil libras a mais, 20 mil libras a mais e pegar um carro com o dobro de autonomia. Esse é o ponto. Então quando você compra um veículo, carro, moto, elétrico, é para passar muitos anos. É para usar, é para entender e ter a consciência de que um ano seguinte, já no outro ano, vai ter um carro com o dobro de autonomia, com o dobro de tecnologia, com muito mais specs e gadgets envolvidos e tecnologia do que o seu de um ano atrás, porque é igual a celular, gente. E eu estou com esse celular vai fazer três anos. Três anos. Eu estou usando. Eu sou bombardeado diariamente com novidades, com celulares novos, mas eu estou aqui com o meu celular que me atende há três anos. E eu não vou trocar. E é a dica que eu dou para todo mundo que quer comprar elétrico. É legal? É. Mas se você tem uma mente de ser bombardeado e comer pilha da mídia, dos influenciadores, de tudo, não compre carro elétrico. Agora, espere o movimento se estabilizar, porque está tudo muito solto. As montadoras estão criando baterias novas, cada vez mais eficientes. E ainda não chegou a um padrão. Não tem padrão ainda. Está tudo muito doido. E aí, por que eu estou falando de carro? Porque moto é a mesma coisa. Só que pior, porque a relação peso-potência da moto afeta demais a autonomia. Ainda não se conseguiu uma bateria com uma densidade tal que ela não gere tanto peso para uma motocicleta, com um custo-benefício acessível a todos. Ainda não tem isso. Motos elétricas realmente eficientes. Eu não estou falando dessas motos com essas baterias de lítio que rodam 60 km ou 100 km. Não estou falando disso. Estou falando que motos que rodam 300, 500 km, 1.000 km, essas motos são caríssimas. Elas não são acessíveis para a maioria das pessoas. E o que eu vejo é que até termos uma moto, moto, não estou falando de carro, moto viável, isso vai levar no mínimo 10 anos. Moto. Não adianta vocês falarem, a Kawa Saki lançou uma moto e tal, mas a moto tem peso. Ela tem sempre muita bateria. A bateria pesa, gente. Hoje, a bateria é o mais pesado. Carros elétricos, eles consomem mais pneu. Eles são extremamente pesados porque a bateria pesa. Então, essa é a questão da relação peso-potência quando se fala numa motocicleta. Existe essa equação que ainda não bate. Por isso que vocês não veem uma moto elétrica barata e com uma autonomia absurda, porque é pesado. As baterias ainda são pesadas. Então, eu não vejo nos próximos 10 anos uma moto lançada, principalmente no Brasil, que é o último dos mercados a receber qualquer novidade, com moto acessível. O que é acessível, tio Chico? Uma moto elétrica que rode 400 quilômetros e que custe 30 mil reais. Não tem. Não vai ter. Pelos próximos 10 anos. Eu estou cravando aqui. Não vai. Então, a gente ainda vai ter muita moto a combustão. Vai ter aí, provavelmente a BYUD nos próximos anos vai lançar uma moto, uma scooter elétrica, mas que não vai ter uma autonomia absurda com um preço baixo. Não vai ser. Vai ser caro. Vai ser para poucos. Tá? Então, só daqui para 2034, 2035, a gente vai ver motos mais acessíveis, baterias mais leves, mais densas, que tenham mais energia, que possam oferecer mais energia, com menos espaço, com menos peso. Vai demorar muito. Então, ah, tio Chico, você não acredita em moto elétrica? Não, eu adoro. Já tive. Gosto. Quero ter. Mas, hoje eu prefiro não gastar dinheiro com isso. Eu. Na minha realidade, tá, gente? Tem pessoas que... Eu quero ter um carro elétrico. Eu quero carro elétrico. Porque eu vou botar painel solar na minha casa, tudo mais. Vou fazer todo um sistema que eu não quero combustível em um dos carros daqui da minha casa. Eu quero um carro 100% elétrico. Por quê? Porque eu vou rodar só na cidade. Para mim, a realidade funciona. E eu tenho um carro a combustão, que é o meu. E é isso. Mas, para muitos brasileiros, não faz sentido. Mas, para mim, vai fazer sentido. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri